Apaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é tirando a curiosidade de muitos, não é isso, Jefim? É isso aí, ó. Quem que a gente vai tentar soltar aqui, ó, pra vocês verem se dá certo e como que ele vai se comportar. Jefim fez o estirante dele, mostra aí, Jefim. Tá uma ventania e eu acho que tem tudo pra subir, ó. É que o Jefim usou nylon preto pra fazer o estirante, ó. Aí tá ali, ó. O nó do estirante. Tá aí, ó. Tá na primeira vareta do pipo, ó. Lembrando que esse pipo aqui, ó. Ó quantas varetas ele tem, ó lá, ó. Uma, duas, três, quatro, lateral, em horizontal e uma na vertical. Quatro, na horizontal e uma vertical, olha aí. Então é isso. Vamos ver se ele sobe, tirar a curiosidade de muitos. Tirar a nossa curiosidade, né, Jefim? É. Lembrando que foi o Roberto que fez esse pipo aqui, hein. Aí, Roberto. Colocamos uma rabiola nele. Você acha? Ou senão ele vai rodar. Ó, não sei se ele vai ficar penso. Porque, tipo, ele tá compensando as varetas, ó. Tá muito pra um lado, a outra tá muito pro outro. E assim por diante, ó. Sei lá, não tem nada medido aí. É isso, rapaziada. Vamos ver se vai dar certo, né. Se ele sobe aí, se vai dar certo. Chegou a hora. Chama, Jefinho. One to five. Foi. Ele foi. Como que ele vai ficar, eu não sei. Vai que foi e foi. Olha lá. Vai cair já, ó. Já vai cair. Enroscou, rapaziada. Enroscou o tirante. Enroscou o tirante, né, Jefim? Vamos pegar de novo. Aí, pra segunda tentativa, rapaziada. Vento tem, hein. Ó o negão. O negão tá atrapalhando, não. Vai, Jefim. Ó, vento tem, ó. Eu vou ser bem sincero. Não façam isso em casa. Roberto fez, né, vamos? Não, não. Vai colocar pra voar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tá até voando. E aí, Jefim? Voou, hein? Cara, eu acho que só tem que regular o tirante dele, Jefim. É isso. Olha lá, o Jefim falou que ele é forte. Pega a força, olha lá. Olha lá. Estranho, hein? Deu certo. Nem ficou pêncio, Jefim. Como é que pode? Faz um todo medidinho. Fica pêncio. Roberto faz um pipa maior, badarosca. E acaba dando certo. Estranho, né? Traz ele pra cá, Jefim, pra ele não ficar no sol. Olha lá, rapaziada, tá bem no sol. Ó, deu até retão. Olha. Você é louco, tio. Tá zero. Ih, Jefim. Você colocou o pipa bem no sol, Jefim. Aí, ó. Tirou nada. Aí. Acaba, acaba, acaba. Aí. Achei, papai. Achei, porque... Estranho, né, rapaziada? Deu certo. Vamos tentar de novo, pra gente ver se a gente consegue manter ele no alto. Vamos ver se a gente consegue manter ele no alto, hein, Jefim. Porque vento tem. Bora, bora. Aí. Vamos pra terceira tentativa, rapaziada. Ó o ventão. Ó o vento. Vento tem. E é bastante. Vai, Jefim. Vamos ver se o Jefim consegue mandar linha nele. Tá fortão? O que? Deu tapa? Como é que pode dar tapa? O pipa tem mais estrutura do que a nossa casa, velho. Ó lá, rapaziada, ó. Aí. Pensa ou não ficou. Pode ser que ele esteja pesado pro estilo de pipa dele. Como ele tem cinco varetas e ainda tá com a rabiola grande, ó. Então, pode ser que seja. Mas pensa, ele não ficou, não. Mas quer um pipa estranho, ué. Aí, aí. É, um pipa pesado pro tamanho dele ainda, né. Vai lá. E exige técnicas. E aí, Jefim. Ó, não tem que pôr ele no relo, ué. Não tem que pôr ele no relo, Jefim. Ô, Jefinho. O pipa do Dudu era o franciscão. E esse aí, qual que é o nome? Ai, ai. Deixa no comentário, rapaziada, o nome desse pipa aí. Que vocês vão dar pra ele. Sei lá, ele parece um morcego. Olha lá. É morcego, pai. Ah, ele é preto, tudo torto. Puxa, Jefinho. Vai deixar o pipa cair. Se puxar, é pior. Aí, Jefinho. Que piora o quê? O que aconteceu? Tá preso ali, ó. Desbiquei pra lá. Vou ter que levar lá de novo. Vento tem, hein? Deixa eu ver, Jefinho. Deixa eu tentar controlar ele um pouco. Tá, mirava aí. Eu tô chegando lá, nada. Cadê? Cadê? Vou deixar ele aí, ó. Vou deixar ele pra cá, ó. Tá dando um tapa mesmo. Eu falei pra você. Eu dei um... Sabe? Um tranco com ele? Uhum. Ele deu um tapa. Fica o mochante dele, então. É. Mas subiu, subiu. Não, ele sobe, mas ele tá dando... Eu fui puxar mesmo pra ele pegar a força. Ele deu um tapa. Ó. Rapaziada, ó. O estirante tá aqui. Nessa primeira vareta aqui. Ó, mas ele, ó. Olha como que ele tá ruim, ó. Não pode passar assim. Ele tá aqui, ó. Só que, ó. Quando eu puxei, ele fez tipo um tapinha. Então a gente vai colocar ele aqui. O estirante dele. E fazer o seguinte, ô, Jefinho. Colocar ele tipo um pouquinho mais pra dentro. Assim, sabe? Uhum. É isso, rapaziada. Nós vamos arrumar o estirante dele. E a gente volta com vocês aí. Vendo se ficou melhor. Beleza? Bora, Levin. Bora arrumar ele. Então é isso, rapaziada. A gente... Fizemos o que aqui, ó. Colocamos o estirante aqui no meio. Deu uma pequena... Rasgadinha aqui, mas... Nada que um durex. Não faça o seu dever de casa. E aí, ó. Colocamos um pouco mais pra dentro aqui o nó. Então? Vamos ver se mudou a performance? Bora, Jefinho? Bora lá, então. Vamos levar o pipa lá na frente lá. Jefinho puxa ele daqui. E vocês vão acompanhando o vídeo aí com a gente. É isso. Bora pra mais uma tentativa. Vai, Jefinho! Vai, Jefinho! Aí. Melhorou? Aí. Tá tenteando. Rapaziada, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Eu sei que... Pra alguns aí... Fazer um pipa desse. Ou querer colocar no moto. Fazer um vídeo. Talvez pra algum vai ser um vídeo completamente idiota. Mas pra outros não são. É um vídeo informativo. Por quê? Porque tem muita gente que ficou curioso. Deixou nos comentários. Oh, eu pensei que assistiu o vídeo até o final. E o pipa não subiu. É... Então as pessoas ficam curiosas. Será que vai subir esse pipa? Tudo torto. Vai dar ruim. Vai ficar penso. Esse pipa não sobe. E não. Aí, ó. O vento, ele bate forte e para. Mas o pipa não ficou penso. Por incrível que pareça. É... É impressionante. Pra ser sincero. E subiu. E agora... Eu... Jefinho. Eu... Da terra tão, Jefinho. Olha. Tá desbica. Eu achei que ia ter que colocar um quilo de fitinha de um lado. Todo desproporcional. Sem medida nenhuma. Ô, Jefinho. Eu arrumei um nome pra ele. Sabe... Se você não... Você não sabe o que eu pensei. Pra esse pipa. Quero ver se você aprova. É... Você... Eu acho que você não é do tempo dele. Mas eu sou. E eu já assisti muito. Vou te falar qual é. Zé do Cachão. Zé do Cachão. O que você acha? Zé do Cachão era um cara que tinha umas unhas gigantes assim, ó. As unhas dele até enrolava. Já vou falar. É Zé do Cachão. É? Ele fazia filme de terror. E ele era... Tipo, vestia umas roupas tudo... De cor escura assim, ó. De cor preta. O que você acha? Zé do Cachão. É, porque esse pipa é todo desproporcional. Parece as unhas do Zé do Cachão. É. O relo do Zé do Cachão contra o franciscão. Puts! Não, aí... Aí você mitou. Aí você mitou. Imagina o Zé do Cachão contra o franciscão. Aham. Tudo... Tudoão. Aí você mitou. Aham. É isso, rapaziada. Então... Ó. Vê aí se vocês concordam com o nome do Zé do Cachão. E nós vamos ter que pôr ele pro relo. Zé do Cachão vai voar, Javinho. Mas vai pro relo. Vai pro relo e vai esperar. Será? É. Ó. A gente veio tudo... É... É... Preto no black. Preto na black. Preto na black. Porque, ó... Black piano, Javinho. Tá piano mesmo, ó. Rabiola preta. Pipa preta. Linha preta. Olha lá o nalho do... Carretilha preta. Carretilha preta. Linha rabiola preta. Quando eu falo que tá aparecendo o Zé do Cachão, Javinho. É porque é. Quer tentar mais uma vez? Tenta lá você agora. Deixa eu gravar aqui. Sério mesmo? Então vai. Passa as notas. Leva o Zé do Cachão lá que você vai ver. Vai, pai! Aí, ó. Tá mandando linha, ó. Tá, não. Oi, meu desbica mó bem, velho. É bom? Não, não é top, pô. Aham. Não é ruim, não? Desbite, ó. Vedece, ó. É. Olha lá. Olha lá o Zé do Cachão. Olha lá. Ficou gostoso de soltar, pô. Onde? Olha lá, olha lá. 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 Olha lá. Quer ver? Vai. Olha a força que ele pegou agora. Dá um tenteado. Olha. Rodou. Olha. Aqui, agora aí. Olha. Olha. Ih, não sabe descer, então. É porque ele perdeu fitinha ali no começo, Tia, Fim. Aí ele tá girando, entendeu? Mas, ele tá obedecendo, pô. Até pra tentear, ele tentei. Hum. Olha lá. Será que dá pra mandar linha nele? Hã? Dá pra mandar linha nele? Aquela tava mandando linha. Mas, então é isso aí. O vídeo foi esse aí, ó. A gente vai brincar um pouco aqui, ó. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito algum efeito aí pra vocês aí. Tô até com o olho fechado aqui porque o sol tá bem de frente comigo. E o que vocês têm tirado a curiosidade de vocês? Pipa, deu certo? Deu. Você não acha, Tia, Fim? Sempre. Ele subiu e não ficou pênso. O importante era ele subir. Se ele ficasse pênso, normal, pipa toda desproporcional, iria ficar pênso. O impressionante é que ele não ficou pênso. É isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tenham matado a curiosidade de vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um abraço, até a próxima. E vamos botar o Zé do Cachão pro Reno. Deixe nos comentários. Um abraço, fui.